Dando prosseguimento, nós vamos apresentar agora os dados da palestra sobre empregabilidade para adultos com transtorno do espectro do autismo no estado da Carolina do Norte. O professor que apresentou essa aula se chama Michael Chapman. Ele é diretor de um setor que faz essa atividade de buscar emprego, treinar e orientar a vida profissional das pessoas com esse diagnóstico no estado. Ele iniciou em 1979, então Michael Chapman já tem 27 anos de experiência implementando trabalho para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Vou trazer uma imagem dele. O professor Michael Chapman, uma pessoa brilhante, com muita visão de possibilidades, uma pessoa muito positiva. Contar duas histórias que ele contou na palestra, além dos dados. Em determinada situação de encaminhamento, ele foi ao local que esse jovem com autismo iria começar a trabalhar e estava organizando as estruturas visuais, um mural para que esse adulto se organizasse diante das tarefas do trabalho, apoios visuais com scripts da tarefa em si, algumas flechas, alguns adesivos, recursos visuais. E o diretor dessa empresa, que é uma empresa muito grande e importante no estado da Carolina do Norte, passou por ele e perguntou o que o senhor está fazendo. Ele disse, não, ele se apresentou, eu sou o Michael Chapman, responsável pela empregabilidade de pessoas com autismo no nosso estado e eu estou aqui organizando o ambiente para receber um novo funcionário que vai começar amanhã. Diz que o dono da empresa, o presidente da empresa, enfim, disse, eu posso ficar aqui observando o teu trabalho? Ele disse, claro, com certeza. Ele realizou os apoios, organizou todo o material. No final, o presidente dessa empresa chegou e disse assim, Michael, eu gostaria de te dar os parabéns e permissão para me usar o mesmo tipo de apoio com todos os meus funcionários. Então, um exemplo bárbaro do reconhecimento e do entendimento da importância dessas estratégias. E o diretor se deu conta que esse tipo de estratégia visual vale e é importante para qualquer funcionário. uma outra questão que também disse bem interessante, que foi para a plateia, alguém perguntou para o Michael, eu disse, mas e o trabalho para as pessoas que têm um transtorno mais severo? Não é mais difícil? E ele não é praticamente impossível? Ele disse assim, eu jamais penso isso. Nunca olho para uma pessoa com transtorno respeito ao autismo vendo essa impossibilidade. Ele disse, eu já estou pergunto, já começou errado, porque isso para mim não existe. E se há dificuldade do mercado a absorver essa pessoa, então eu vejo que a deficiência é no mercado. Eu achei isso fantástico. Ou seja, todos nós, todos nós e as pessoas com TA também, tem alguma importância na sociedade. Vai haver alguma tarefa que utilize o interesse, a habilidade que essa pessoa possa trazer. Eu achei isso bárbaro. Então, vamos assim aos dados. Se fez um levantamento, ele apresentou um levantamento da situação hoje dos adultos com TA no estado da Calha do Norte, em termos de percentual que está trabalhando, como que eles vão para o emprego, quais são as principais atividades profissionais. Esse tipo assim de informação, ele apresentou sobre dados de uma análise quantitativa de todos esses casos acompanhados, então, desde 1979. Sobre apoio, assim, um dado importante. 52% dos adultos com TA que trabalham vão para o emprego sozinhos. Tem independência no transporte. 22% vão acompanhados pela família, ou seja, alguém da família leva ao emprego. E 27% vai sozinho com um apoio. Alguém supervisiona, alguém orienta. Então, nós temos aí um número bem significativo. 79% dos adultos empregados no estado da Calha do Norte vão de uma forma independente ou com uma independência parcial. Apenas 22% é que vai acompanhado pela família. É um número, assim, bem expressivo. Quais são os trabalhos, assim, mais comuns no estado da Calha do Norte? O levantamento mostrou que os trabalhos mais comuns são em empresas, em escritórios, em serviços industriais, em laboratórios e em lojas. E em escritórios, quais são as funções, assim, mais frequentes? Contabilidade, organização de correspondência e arquivos, biblioteca, um trabalho de entrar com dados em computador. E isso é muito valorizado na Carolina do Norte, porque eles têm três grandes centros universitários e pesquisam muito. Então, há uma necessidade real de muita mão de obra que faça esse trabalho de entrar com os dados de pesquisa em computador. Um outro trabalho que tem uma necessidade muito grande, em função do número expressivo de pesquisas nesse estado, é profissionais que escaneem documentos e organizem arquivos, e existem muitas pessoas com autismo envolvidas nessa atividade. E o trabalho de auxiliar de escritório. Em laboratórios, e aí ele apresentou, assim, um número bem importante, assim, de laboratórios com pesquisas animais. Então, pessoas com autismo envolvida na lida com animais, no cuidado dos animais que estão sendo pesquisados, ou nas substâncias que estão sendo aplicadas em animais. Então, eles se envolvem nesse cuidado direto, na lida com os animais. Não tem nenhuma imagem aqui, eu vejo. Limpeza de materiais nos laboratórios. Existe todo um protocolo com cuidado de materiais. Então, essa é uma atividade que nós vemos muitos adultos com autismo envolvidos no estado da Carolina do Norte. Organização de alimentos. Pesquisador assistente e pesquisador que desenvolve projetos de pesquisa. Aqui nós temos uma outra imagem do professor Michael, apresentando, então, esses dados em relação aos percentuais de níveis de emprego e esse tipo de questão envolvida, né? Ele lembra, ele faz uma chamada, assim, para que a gente, nesse processo de empregabilidade, ou seja, nesse processo de buscar habilidade, dizer, na habilidade, buscar o emprego, existem questões, assim, que precisam ser bem cuidadas. Então, habilidades. Nós temos que olhar para as habilidades de emprego, vamos supor, habilidades para trabalhar em uma empresa, habilidades para trabalhar em um escritório, para trabalhar com questões criativas, computador, laboratório, e também nós temos que olhar para outro tipo de habilidades que diz respeito às habilidades de comunicação, as habilidades sociais, o funcionamento independente, os comportamentos vocacionais e habilidades de lazer. Porque a gente, quando vai para um trabalho, né? Hoje eu cheguei no consultório às oito, vou ficar aqui até às dezoito horas, em algum momento eu tenho que parar, né? E esse parar, eu vou na sala de cafezinho, eu vou tomar um café, fazer um lanche, eu vou ligar para alguma pessoa, vou ligar para minha filha, saber como é que ela está e volto para o trabalho. Então, o trabalho necessita, para ele ser bem feito, de momento de lazer, tá? Então, isso também tem que ser pensado. A gente não pode só olhar para a questão, assim, do que que, ai, esse rapaz, essa pessoa com autismo é muito boa nessa função, ele está preparado para o trabalho, eu arrumo um emprego, organizo as questões visuais e coloco ele lá no web. É bem assim, a gente tem que pensar num aspecto, como essa pessoa vai comunicar alguma dificuldade no seu ambiente de trabalho, como o lazer vai estar contemplado, qual é a capacidade de resolução de problemas. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas. E aí ele apresentou algumas escalas de avaliação, tá? Então, foram desenvolvidas tabelas informais, avaliações informais de habilidades que têm que ser avaliadas nesse processo de avaliação e de encaminhamento para atividade profissional, tá? Ou seja, nós não podemos olhar para as habilidades profissionais em si, se o sujeito pinta, se desenha, se ordena materiais. Nós temos que, além disso, pensar nesses aspectos de comunicação, sociabilidade, lazer, tá? Então, ele apresentou alguns modelos dessas escalas de avaliação que são importantes para acessar habilidades e apresentar um perfil vocacional. Então, há todo um trabalho feito nessa direção para somente após se fazer um levantamento cuidadoso nas vagas que existem disponíveis na comunidade e aí se começar o processo em si de encaminhamento, né? O processo em si de fazer essa transição para o mercado de trabalho, né? Então, se trata simplesmente de avaliar habilidades e de se escolher uma determinada função, né? O processo de avaliação, ele colocou, é extremamente, sim, importante, precisa ser feito de uma forma cuidadosa, e detalhada, né? Aí, nós, a partir daí, vamos para a busca do, da vaga, né? Do trabalho em si. Como é que a gente vai fazer esse preparo, esse desenvolvimento para a atividade profissional? Então, há um acompanhamento para o desenvolvimento do currículo desse adulto com o TA. Então, se trabalha o currículo, como se apresentar as habilidades, como é que nós vamos apresentar essa pessoa com o TA no mercado de trabalho. Então, o currículo é um dos primeiros aspectos a ser trabalhado. Depois, vem o encaminhamento desse currículo. E uma das coisas principais que ele treina as pessoas com autismo a fazerem quando chegam no ambiente da empresa, é o que em inglês se chama disclosure, que é falar sobre o seu diagnóstico. Isso foi uma coisa que a gente até discutiu, se deveria já fazer isso no primeiro contato. Ele colocou pela experiência que ele tem, que sim, ele acha que é melhor fazer essa colocação já no primeiro contato, do que não falar e falar mais adiante. Ele diz que isso pode ser mais danoso, isso pode trazer mais malefícios e desconforto nessa relação de empregado e empregador. Então, ele faz um trabalho para que a pessoa com o TA possa chegar no ambiente da empresa e falar sobre o seu diagnóstico. Cheio de uma maturidade bem importante. E aí, começa um treinamento específico de como se comportar nas entrevistas de trabalho, que é uma espécie de coaching que a gente fala muito hoje em dia. Como que eu vou me comportar numa entrevista para determinada função, numa situação de grupo, numa situação individual. Passadas essas etapas, então aí vem a etapa de realmente treinar o sujeito para aquela função que ele buscou e que foi aceita. E aí ele faz uma observação importante, que esse treinamento tem que ser no local. Então, ele deu o exemplo de um rapaz que sabia a função de lavar carro. Ele sabia o aspecto técnico, como lavar o carro, como aplicar a cera, como passar o aspirador de pó, sabia qual era o tipo de produto que ia no banco de couro, qual era o tipo de produto que ia no banco de tecido. Só que fazer esse trabalho num ambiente protegido é uma coisa. Fazer esse trabalho num ambiente em que tem várias máquinas, em que tem vários aspiradores ligados, em que tem várias mangueiras ligadas, é outra situação. E lá poderão surgir problemas antes não pensados. Então, ele colocou isso como um aspecto bem importante. Tem que fazer esse treinamento da atividade profissional na indústria, no escritório, no laboratório, num lugar onde vai ser. Porque lá é que a gente vai poder identificar a real situação de trabalho. Uma coisa é o trabalho protegido, onde o sujeito está ali na sua mesa, com toda a atividade estruturada e individual fazendo. Outra coisa é o ambiente de trabalho. O telefone que toca, o barulho do maquinário, outras pessoas trabalhando. Então, isso ele colocou como um aspecto fundamental. Esse treinamento para a atividade em si tem que ser feito no ambiente onde o trabalho vai ser realizado. Isso faz toda a diferença. E a partir disso, então, a partir desse treinamento lá no local, onde esse sujeito com transtorno do espectroautismo vai trabalhar, vai desempenhar a sua função, entrar com a estrutura do TIT, apoios visuais, o mural, que a gente tanto fala nas crianças desde pequenininha, organizar o tempo e organizar o espaço mediante o uso de um mural visual. A mesma forma para que uma pessoa com autismo se organize diante de uma rotina de trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo de um rapazinho que está fazendo um trabalho em um ambiente de indústria, ele tem várias tarefas. Então, numa coluna ficam as tarefas do que ele tem que realizar no dia. À medida que ele realiza, ele passa para a coluna do acabou. No final do dia, no final do turno do trabalho, todas as atividades que ele tinha que realizar têm que estar na coluna do acabou. É uma forma dele checar que realizou todas as suas tarefas. Outros apoios são utilizados, apoios visuais, que são os reminders ou os lembretes, apoios visuais em relação aos aspectos mais importantes do trabalho. Ou seja, a pessoa tem que revisar, tem que carimbar duas vezes determinado tipo de texto. Ou a pessoa tem que lembrar de usar uma água quente num procedimento X de limpeza de um determinado material laboratório. As coisas, nós vamos organizar um mural diante das principais tarefas, nós vamos usar reminders em relação aos aspectos das tarefas e nós vamos organizar o ambiente de trabalho. A mesa onde esse sujeito vai estar, o lugar onde ele vai ter que se posicionar para desenvolver determinada atividade. Então, essa foi um resumo das principais informações trazidas pelo Michael Chapman. E eu encerro essa nossa aula de hoje com o depoimento de um rapaz com transtorno do espectro autismo que se encontra trabalhando atualmente aqui na cidade de Porto Alegre, onde eu moro.